Jesus Cristo vai voltar aqui na face da terra E eu que sou um cristão já estou a sua espera Vem trazer paz e amor e vem acabar com a guerra E vem acabar com a guerra, vem buscar os redimidos E quem não seguir o mestre, esses estarão perdidos Porque muitos são chamados e poucos os escolhidos E poucos os escolhidos e muitos são os chamados Todos os seres humanos, por Deus somos amados Jesus é o nosso rei, perdoa nossos pecados Perdoa nossos pecados, nos leva pro paraíso Pro encontro com Jesus, se preparar é preciso Porque já está chegando o grande dia do juízo O grande dia do juízo para toda a humanidade Quem praticou o bem, o amor e a caridade Vai encontrar com Jesus morar na eternidade Morar na eternidade onde brilha o amor Brilha a paz infinita onde não existe dor E morar na vida eterna e nos braços do Senhor E nos braços do Senhor, onde tudo recomeça E morar no paraíso, todo o cristão tem pressa Conhecer as maravilhas da sagrada promessa Da sagrada promessa que a Bíblia nos diz Salvar a humanidade, nosso Senhor sempre quis Quem segue sua doutrina vai ter um final feliz Vai ter um final feliz, vai brilhar a grande luz O grande rei tá voltando, que morreu em uma cruz É o nosso Salvador, nós que amamos Jesus Você, Brisa e Caroline, tem talento e tem meiguice Vamos fazer um repente, queria que resumisse Aquelas grandes palavras que Jesus Cristo disse O que Jesus Cristo disse muitas vezes escutei João 13, 34, na minha ideia gravei Amai-vos uns aos outros como eu vos amei Como eu vos amei, que sagrado mandamento Para o perdão dos pecados, o nosso arrependimento Dos fariseus e herodes, cuidado com seu fermento Cuidado com seu fermento e os mandamentos Conserva as palavras que o grande mestre disse aos servos e servas Disse que quem vai por mim nunca cairá nas trevas Nunca cairá nas trevas, isso é muito sagrado Em João 8, 12, é lá que tá registrado Que ele é a luz do mundo, que por Deus foi enviado Que por Deus foi enviado pra humanidade salvar Viveu 33 anos para o mundo ensinar Depois foi morar com Deus e um dia vai voltar E um dia vai voltar, buscar os seus defensores Que pisaram em espinhos, sempre semeando flores Jesus Cristo vem buscar todos os seus seguidores Todos os seus seguidores, onde o nosso rei governa Na paz e no amor, na divindade fraterna A todos que merecerem a gloriosa vida eterna Olha nós aqui de novo para cantar um repente Um verso feito na hora que eu tiro da minha mente Para alegrar quem tá triste, quero que fique contente Brisa e Carolina e Paz Vou entrar na sua casa, mas sempre com Deus na frente Mas sempre com Deus na frente Que na trova eu me garanto Em nome do Pai, do Filho, também do Espírito Santo Que abençoa e que cura e que enxuga o nosso pranto Meu verso é boa semente E sempre com Deus na frente Que para vocês eu canto Que para vocês eu canto Um verso bem consciente Como eu amo ter fãs Que gostam muito da gente Cada curtida no vídeo Eu fico muito contente Revelo mais uma vez É bom rimar pra vocês Mas sempre com Deus na frente Mas sempre com Deus na frente Os nossos fãs abraçar Estamos agradecidos Por vocês nos escutar Fazem o nosso sucesso ao curtir e comentar E sempre com Deus na frente Pra nós é um grande presente Pra nós é um grande presente Vocês compartilhar Por vocês compartilhar Deus abençoa a sua atitude Deus abençoe os idosos Crianças e a juventude Com amor e com carinho Trovar pra vocês Trovar pra vocês eu pude Sempre com muita alegria Espero que a cada dia Pra melhor a coisa muda Pra melhor as coisas mudem Pra melhor as coisas mudem Em todos os continentes Alimento para todos A cura para o doente Vamos lutar todos juntos Que o bem seja permanente Vamos promover a paz Em tudo que a gente faz Mas sempre com Deus na frente Mas sempre com Deus na frente Sempre dê boa vontade Que aumente os nossos fãs Que aumente a nossa amizade A brisa e o nino baza Tão felizes de verdade Alegria a gente sente E sempre com Deus na frente Em qualquer atividade Deus pai fez este mundo Com poder da sua mão Sem fazer financiamento E sem precisar de um peão Sem ferramentas e sem carro E com um pouco de barro Fez o homem chamado Adão Quando Deus fez a mulher Fez com tanta perfeição Fez ela com sentimento Com alma e com coração Com amor e com carinho Tirada de um pedacinho Da costela do Adão Dizem que Adão vive a triste Sem ter uma companheira Deus fez para ele a Eva Mulher bonita e faceira Ele ficou tão contente De lá nasceu a semente Da raça humana inteira Deus fez a terra e a água Fez a mata e fez o vento Fez todos os seres vivos Assim num simples momento A sagrada mão divina Fez a estrela matutina Lua e sol no firmamento Deus fez tudo o que existe Fez o bom, fez o ruim Tudo é da natureza Do começo até o fim Deus fez a luz, fez a treva E colocou Adão e Eva Adão e Eva Mandavam ordem Era obedecida Mas Deus lhe deu uma ordem Que foi desobedecida Eles desobedeceram Pecaram porque comeram Uma fruta proibida O pecado entrou no mundo Pela desobediência Não adianta rezar muito E nem tanta penitência É ter bons procedimentos E seguir os mandamentos Da divina providência Nino Paz é repentista Admiro a ideia tua Numa disputa de trovas Eu sei que tu não recua Faça uma rima agora Fale do sol e da lua Falo do sol e a lua Em forma de poesia Dois grandes feitos de Deus Que me transmitem energia A lua ilumina a noite O sol ilumina o dia O sol ilumina o dia Teu verso foi muito forte É um poeta preparado Que cantada é sua norte Mas no verso de agora Fale da vida e da morte Falo da vida e da morte Falo da morte e da vida É o começo e o fim Pra ficar bem resumida A vida é a chegada E a morte é a partida A morte é uma partida Desta terra a gente sai Deixa amigo e parentes A mamãe e o papai E me diga Nino Paz Pra onde que a gente vai Pra onde que a gente vai Ter respondo no improviso Dois caminhos a seguir Que ninguém fique indeciso Os do mal vão pro inferno E os do bem pro paraíso O do bem pro paraíso É onde queremos ir Para os braços de Deus E nós vamos conseguir Mas para chegarmos lá A quem devemos seguir A quem devemos seguir Te digo neste versinho A estrada desta vida Tem a flor e o espinho Para salvar nossa alma Jesus Cristo é o caminho Jesus Cristo é o caminho Meu amigo, meu irmão E se não for por ele Não existe salvação Parabéns Nino Paz Pela sua inspiração Pela minha inspiração E que Deus seja louvado Este dom de trovador Por Deus ele nos foi dado A brisa e o Nino Paz Deixa um abraço apertado Todas as forças do mal Um dia vão se render Jesus disse que tá salvo Todo aquele que crer Acredito porque o sangue De Jesus tem poder Porque o sangue de Jesus Que um dia foi derramado Lá no tal Monte Calvário Onde foi crucificado Com o seu sangue santo Lavou os nossos pecados Não podemos esquecer De sempre louvar a Deus Em cada amanhecer Acredito porque o sangue De Jesus tem poder Porque o sangue de Jesus Nos trouxe a salvação Por isso nós precisamos Vivermos em comunhão Amar a Deus sobretudo E não negar o perdão E não negar o perdão Para o perdão merecer No cálice do amor Todos devemos beber Porque o precioso sangue De Jesus tem poder Porque o sangue de Jesus Ninguém fica indeciso É a salvação do mundo Na rima eu profetizo Porque Jesus é o caminho Que leva pro paraíso Que leva pro paraíso E por lá permanecer Onde a dor e a tristeza Nunca vão aparecer Eu creio porque o sangue De Jesus tem poder Porque o sangue de Jesus Salvou a humanidade E quem aceita Jesus Só vai ter felicidade E ainda garante Seu lugar na eternidade Seu lugar na eternidade Lá vai ser a nossa casa A nossa morada eterna Onde o anjo bate asa Jesus abençoe vocês A brisa e o nino pasa Brisa e Carolina e paz A trova que é uma maravilha Eu sou pai e sou avô Você é mãe e é filha Vamos fazer uma trova Para falar de família Para falar de família De pai e de mãe querida Do avô e da avó Que já tem missão cumprida A família nino pasa É tudo na nossa vida É tudo na nossa vida A família é sagrada Até Deus quis ter uma Na Bíblia tá relatada Jesus, Maria e José Que por nós é muito amada Que por nós é muito amada A família tem seu brilho Se amam, se querem bem E seguem no mesmo trilho E a família só cresce Cada vez que nasce um filho Cada vez que nasce um filho É um encanto de magia O pai e a mãe educa E cresce em sabedoria Seja menino ou menina É grande a alegria É grande a alegria Os filhos vêm pra somar E a família unida Nunca vai fracassar É triste pra quem não tem Uma família pra amar Uma família pra amar É tudo na nossa vida E a pessoa que não tem Ela fica desprotegida A família que se une Jamais será vencida Família é tudo parente Quando vive em harmonia Todo mundo tá contente Família é tudo de bom Se Deus estiver presente Se Deus estiver presente A descendência continua É o projeto de Deus Que sempre se perpetua Então viva a família Viva a minha e viva a tua Muito obrigado meu Deus Pelo dom de trovador De cantar pros nossos fãs Com carinho e muito amor Seja de noite ou de dia Faça frio, faça calor Através da internet Meu verso vira manchete Para a glória do Senhor Para a glória do Senhor Meu verso vira manchete Vira um verso forte Não se quebra e não derrete Deus entra na sua casa Através da internet Por meio da minha voz Por isso que contra nós Forças do mal não se mete Forças do mal não se mete Porque Deus é amor Está sempre em minhas rimas Deste humilde trovador Que pela graça divina Nasceu pra ser rimador Sempre com um verso novo Para alegrar o meu povo E para a glória do Senhor Para a glória do Senhor Todo mal está quebrado Porque o Espírito Santo Ele tem iluminado Quando a brisa e caroline Faz o seu verso rimado Em cada rima que eu faço Mando um beijo e um abraço E que Deus seja louvado E que Deus seja louvado Eis o grande mandamento Amar a Deus sobretudo Tá no novo testamento Nas escrituras sagradas Tenho que ficar atento Observar com amor Para a glória do Senhor Para a glória do Senhor Eu usar o meu talento Eu usar o meu talento Na obra do Criador Sou a rima da poesia Sou o perfume da flor Sou saudade Sou esperança Da vitória Sou a cor Eu ensino no improviso Caminho pro paraíso Para a glória do Senhor Para a glória do Senhor Deus me deu inspiração Espero que o nosso verso Cruze a cidade e o sertão E que seja um instrumento Para a nossa salvação Encerrando o meu repente Porque vocês, minha gente Moram no meu coração Moram no meu coração E não pagam aluguel O carinho de vocês É o nosso maior troféu Sou a Brisa e Caroline E cumpro com o meu papel De sempre evangelizar E cada fã Conquistar as maravilhas Lá do céu Eu amo minha família É tudo na minha vida Eu só me sinto feliz Com minha gente querida Por Jesus de Nazaré Nossa casa é protegida As portas estão abertas A todo bem que chegar As portas se fecharão Quando o mal se aproximar As portas se fecharão Quando o mal se aproximar Nossa casa é protegida Pela força da oração Pela força da oração Somos da paz do amor Vivemos em comunhão Vivemos em comunhão Por isso as forças do mal Nunca prevalecerão As portas estão abertas A todo bem que chegar As portas se fecharão Quando o mal se aproximar As portas estão abertas Pra todo bem que chegar As portas se fecharão Quando o mal se aproximar Nossa casa é abençoada Por isso ela tem luz Somos da parte do bem O amor de Deus nos conduz Nossa família se une A família de Jesus As portas estão abertas A todo bem que chegar As portas se fecharão Quando o mal se aproximar As portas estão abertas Pra todo bem que chegar As portas se fecharão Quando o mal se aproximar O mal se aproximar As portas estão abertas As portas estão abertas As portas estão abertas Semeando a palavra de Deus Com a minha humilde canção Lá vou eu pelo mundo afora Pra cumprir a minha missão Meu cantar traz o brilho do sol O perfume da flor do sertão Meu cantar é pra um mundo melhor É de paz, de amor e perdão A semente que semeio Ela não brota no chão A semente que semeio Ela brota no coração A semente que semeio Ela não brota no chão A semente que semeio Ela brota no coração Levarei a semente do mestre De avião semearei pelos arens Eu irei além das montanhas E de barco cruzarei os mares Pra as famílias do mundo inteiro Com amor estarei em seus lares Nos caminhos que a vida me leva Farei deles meus santos altars A semente que semeio Ela não brota no chão A semente que semeio Ela brota no coração A semente que semeio Ela não brota no chão A semente que semeio Ela brota no coração Nós somos todos mortais Esta é a grande verdade Feliz daquele que se prepara Pra viver pra eternidade Nós estamos num barco furado Sem destino, sem sul e sem norte E a onda do mar desta vida Cada dia ela está mais forte Não adianta contar com dinheiro Não adianta contar com a sorte Simplesmente o que precisamos Garantir o nosso passaporte E amar a Deus sobretudo E o povo durante o transporte Porque o barco vai afundar E vai nos levar em direção à morte Porque o barco vai afundar E vai nos levar em direção à morte Nossa vida é o maior presente Que o dono do mundo nos deu Foi naquele momento sagrado No instante em que a gente nasceu Embarcamos no barco furado Com as leis que o profeta escreveu Passaporte é nossa salvação E quem faz o bem nesta terra E quem faz o bem nesta terra Eu gostaria que a gente nasceu E quem faz o bem nesta terra E quem faz o bem nesta terra